Olha quem tá engarrafando leite hoje. Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem por aí. Gente, marido foi lá, né? Naquela chácara que eu mostrei pra vocês. Tirou o leitinho. E aí a gente ganhou o leite. Eu tô fazendo o quê? Tô engarrafando, né? Engarrafando porque pra nós fazer nossas receitinhas. Tomar um leitinho bem quentinho, fervido, é bom demais, né? Aí vamos ver quantos litrinhos vai dar aqui. Ganhamos abacate, só porque tá verde. E feijão verde, gente. Nunca experimentei. Mostra lá aí. Seu pai tá descascando feijão? E aí? Esse aqui é as maduras. Mano os maduros primeiro. Esse aqui é os verdes. Porque aqui é feijãozinho tropeiro. Feijãozinho tropeiro, né, amor? Aí esse falou que é bom fazer feijão tropeiro com esse feijão? Feijão que é. Feijão corda, né? Depois eu vou dar uma estudada como que... É feijão corda que chama ele? É. Depois eu vou dar uma estudada como que... Tá bonito a força que tem aqui. Ó, tá bonito. Depois eu vou dar uma estudada como é que faz o feijão verde, feijão de corda. Porque eu nunca fiz. Vai ser, assim, uma experiência nova, né? E mais, com certeza, vai ser gostoso, né? Bom você colocar um torresmin, né, amor? Fazer um tropeirinho. Só o ouro. Aqui já deu... Quatro, seis litros. Eu acho que vai dar mais uma garrafa e eu vou ferver um pouquinho, né, Ico? É. Ferver um pouquinho. Depois eu só enxago isso aqui, coloco no congelador, fica muito tempo congelada e depois a gente vai descongelando e tomando. Ontem mesmo eu tava com vontade de tomar um leite? Pois é, só tem que eu tinha, né? Aí Deus preparou hoje. Porque você vai comprar uma caixinha de leite no mercado, gente. Tá muito caro. Um litro de leite, seis e pouquinho. Aí vocês vão comprar uma garrafa dessa aqui, ó. Das roça. Tá oito reais, né, amor? Oito reais que eles estão cobrando. Então, se a gente tem oportunidade de ir lá de vez em quando tirar e ganhar um leitinho, é só ouro. Gente, aqui deu oito litros, né? Quatro, mais quatro. E aqui eu acho que deu um litro e meio, mais ou menos. Aí esse aqui eu vou ferver. E esses daqui, ó, essas quatro garrafas aqui eu vou congelar. Aí já lavei aqui a pedra, o funil, o copo, já lavei o latão. E aí E aí E aí Amém. 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 Gente, lavei essa área aqui todinha, ó, tá terminando de secar, ó, joguei água aqui nas plantinhas, olha tanto que o tempo tá bonito, gente, tá lindo, ó, pra ali tá formando umas nuvens mais escuras pra chover, mas tá perfeito, né, as plantinhas tudo alegrinha, essa roseira tá linda, né, meu povo, tá perfeitinha demais, toda hora eu venho cá e eu converso com elas, gente, como carregou de flores, né, linda, essa daqui também começou a abrir as florzinhas, ó, essa aqui é aquela rosa menina, né, olha que gracinha, olha esse cachinho, e tem vários botãozinhos aqui pra abrir flor também, ó, perfeitinha, ali na frente tá a rosa do deserto, ela abriu mais um outro botão, e tá linda, gente, olha o tamanho dessas flores, olha pra isso, ó, olha essa, que lindeza, tão lindas, mais botão aqui, ó, pra florescer, ama sol, né, então, ó, linda demais. E vou mostrar pra vocês lá dentro, como tá organizadinho, acabei de organizar tudo, já tinha mostrado pra vocês, né, minha dama da noite, tá de botão de novo, pra florir, coisa mais linda do mundo. Ai, gente, eu amo minhas plantinhas, todo dia eu tenho que vincar, tenho que conversar, tenho que adular, tenho que ver como é que tá, sou apaixonada, sabe, gosto demais. É, mostrei pra vocês aqui, né, tá tudo fresquinho, eu gosto de lavar aqui na parte da manhã, porque às vezes a gente dá uma cochiladinha nessa rede aqui durante o dia, né, dá uma pausinha pra mexer num telefone, alguma coisa, fica tudo fresquinho assim, ó, é bom demais. Ó, pra cá tá tudo organizado, vou acender a luz aqui pra ficar mais clarinho, ó, tudo organizado, quarto dos meninos também, tá tudo organizadinho, ó, aqui eu troquei os lençol, coloquei os outros lá pra lavar. Ícaro, tá jogando, gente, com o coleguinha dele agora, ó, caminha dele também tá organizada, coloquei as cobertinhas pra cá, mudei esse negócio pra cá, ó. É, pra cá pro meu quarto também tá tudo ok, tudo limpinho, ó, botei um tapetinho, tá tudo organizadinho. Graças a Deus aqui, gente, acabei de passar pano aqui na cozinha, tá até meio úmido ainda, mas agorinha seca, ó, acendei a luz aqui pra ficar mais clarinho pra vocês, que acaba com a casa um pouco escura, aí eu fervi aqui, ó, fervi leite, ó, leitinho de vaca, assim, fervidinho, hum, sou apaixonada. Lavei louça, aí tá aqui secando, isso aqui eu vou colocar na geladeira, que é as garrafinhas de água, é, pia limpa, pura paz. Gente, aqui os bacate que nós ganhou, ó, rapaz, deu um monte de bacate pra nós. Aí eu amo, gente, a hora que for madurando, hum, que delícia. E aqui modibuiou essa quantidade aqui de feijão, ó, esse aqui é o feijão de corda, né, e aí eu acho que eu vou fazer ele aqui pro almoço. Ó, vou colocar aqui agora pra cozinhar, e vou ver se eu faço um tropeiro diferente, porque eu não tenho torresmo, nem couve, porque sempre eu gosto de fazer feijãozinho tropeiro com couve e torresmo, mas eu vou fazer ele com toscana, né, que é o que eu tenho aqui. E vai ficar gostoso, né, a gente põe a cebola de cabeça, um cheiro verde, farinha, vou olhar essa minha farinha da alho também e vou fazer. Aqui eu acabei de afogar o arroz, aqui eu tô colocando a linguiçinha pra fritar, e eu vou fazer com essa linguiça, gente, eu piquei ela bem fininha, sabe, e vou dar uma fritada nela. É, o feijão ficou assim, ó, eu cozei, eu deixei ele 10 minutos depois que pega a pressão, tá, e aí ele ficou bem inteirinho, aí vai dar certinho pra fazer um tropeirinho. E aqui eu piquei giló e abóbora verde, vou fazer um refogado. Aí eu consegui achar aqui, ó, um pacote de farinha, que é bom essa farinha aqui de mandioca, e piquei a cebola de cabeça e cebolinha de folha. E pra cá tem alho e sal. Gente, aqui, ó, a linguiçinha já ficou do jeito que eu quero, agora eu vou dourar aqui um pouquinho de cebola, aliás, eu vou colocar essa cebola toda aqui, uma cebola pequena, picadinha. Vamos deixar, fritar. A cebola, eu não gosto de deixar ela dourar muito não, gente. Aí ela deu uma diminuída de volume, aí eu já venho com o feijão. Agora eu vou ajustar o sal. Vamos ver. Aqui eu ajustei o sal aqui, gente, coloquei mais um pouquinho de feijão. E agora eu vou vim com a farinha. Se tivesse uma couve, ficaria melhor ainda. Mas aí, não tem, tá bom, né? Eu gosto dele mais úmido, sabe? Gosto dele muito seco, não. Vou colocar só mais um pouquinho de farinha. E agora eu vou finalizar com a cebolinha. E agora eu vou fazer um pouquinho de farinha. Ótimo, prontinho. Gente, olha que lindo que ficou. Soltinho, tá um cheiro. Ficou maravilhoso. Ó, e aqui ficou o nosso arroz. E aqui um refogadinho de abóbora congelou. E aqui um refogadinho de abóbora. Tchau Gente, o marido tá pedindo pra mim fazer um biscoitinho de queijo aqui Aí eu vou fazer, só porque eu só tô tendo esse polvilho fino E eu gosto de fazer com aquele grosso, com aquele granulado Aí eu vou fazer minha receita aqui, às vezes eu diminuo alguma coisa Ó, eu vou colocar, eu coloco três copos americanos de polvilho Tô usando polvilho doce Vou fazer aqui pra mim ver se vai dar certo Com esse polvilho aqui, né? Ó, eu coloquei três de polvilho, só que eu vou colocar mais um pouquinho que ele é fino Coloquei três e meio Agora, depois que eu coloco o polvilho, eu venho com um óleo Vou usar o mesmo copo aqui, pra medida, né? Colocar aqui Assim, gente, ó, uns dois dedos de óleo Tem gente que esquenta e eu coloco assim mesmo Eu gosto de colocar nata Igual a nata de leite, hoje eu tenho Mas quem não tem nata pode colocar manteiga também, margarina Que dá super certo Fica muito bom Aqui agora eu vou quebrar Quebrar três ouro Ovo azul, ó, foi pira Eu tava ali colhendo a golinha Aí eu vou colocando as coisas aqui tudo juntas E misturada mesmo, gente E agora eu vou colocar aqui Dois copos de queijo Depois eu provo a massa pra ver se vai precisar de sal ou não Aqui também eu vou colocar um pouquinho de nata Dá o quê? Uma colher bem cheia E agora é com a mão mesmo, gente E o leite eu vou colocar por último Por causa do polvilho, né? Quando é aquele grosso eu coloco o leite junto com o óleo, sabe? De primeira Mas aqui eu vou colocar pra dar o ponto Porque eu tenho medo de passar o ponto, sabe? Misturar todos os ingredientes E vou pingando o leite Aqui eu tenho mais ou menos meio copo de leite Aí eu vou pingando Até dar o pontinho aqui, ó No outro No outro Biscoito eu coloco No outro polvilho Eu coloco meio copo de leite De boa Porque o polvilho é mais seco Esse aqui Ele tende a ficar mole, sabe? Se você colocar muito leite Acho que vai dar certo E aí E aí E aí E aí E aí A massa, gente, vocês tem que amassar até ela desgrudar facinha aqui, ó, do fundo da vasilha que vocês vão amassar, tá vendo? Ó, ela não pode ficar grudenta, ela não gruda na mão e nem no fundo da vazia, tá vendo? Assim que é o ponto da massa, nem muito mole, nem muito dura, ela tem que ficar mais consistente assim, ó, pra modelar, ficou bem bonita. E os ovos que eu usei, gente, foi três ovos, mas foi bem pequeno, se for grande o seu ovo pra usar com esse tipo de polvilha aqui, tem que ser dois, você vai pondo de um em um, tá? Mas eu acho no máximo dois. É, eu vou modelar aqui agora na tabinha e vocês modelam da forma que vocês querem, eu vou mostrar aqui a minha forma. O forno, gente, ele já tá pré-aquecido, tá? Em 300 graus, aí vocês pegam um tanto de massa que cabe assim na palma da mão, ó, faz um rolinho. Vocês podem fazer, é, assim, ó, pegar o garfo ou a faquinha de serra e brincando assim, ó, entendeu? Fazendo um zigue-zague e fica assim, ó, o biscoitinho. E também vocês podem fazer, ó, tanto que a massa ficou boa de trabalhar com ela, vocês podem fazer o rolinho, que é o que eu acho mais prático, e pegar o garfo e vir no meio aqui, ó, achatou. Vocês puxam, vocês podem deixar aberto ou vocês fecham e fica assim, entendeu? E é assim que eu vou fazer. Vou fazer ele mais, é, só daquele jeito lá, desenhadinho com o garfo. E aí vocês usam a imaginação, aí pode fazer ele compridinho só também, entendeu? É, assim, ó, e colocar pra assar. Mas eu gosto de trabalhar com ele daquela forma lá, a forma que mais, que eu acho mais, que mais dá certo também. Faço o rolinho, prenço com o garfo. Gente, eu já enrolei esses daqui, ó, agora eu vou levar ali no forno pra assar, vou assar só essa forma, tem um resto de massa aqui dentro, depois eu vou modelar e congelar, tá? Aí eu já vou levar esse aqui pra assar e já vou pôr um café. Aí eu vou levar ali no café. E aí eu vou levar ali no café. Por aqui os nossos biscoitinhos já ficou pronto, gente, olha. Ficou muito bom. Tá até quente. Vou colocar aqui uns três aqui pro meu bem. Tá até grudando aqui, ó. Tá vendo? Tanto fica bonitinho. Aí o resto eu vou colocar aqui dentro desse negócio aqui. Porque se você coloca numa vasilha de tampa fechada, ele mantém a maciez. Aí eu vou levar um cafezinho ali também que eu acabei de coar pra ele. Olha pra vocês verem que beleza. Tinha colocado umas roupas ali no varal, gente. Mas, olha, tem que ter escuro por ali pra vir chuva. Acho que eu vou ter que tirar. Levando aqui a merendinha. Tá capinando ali, ó. Em volta da represa, catando os lixos, jogando fora. Ele gosta de capinar e rastelar o mato. Porque dizer nele que o mato rebrota se deixar. Porque se pegar uma chuva, ele brota de novo. Amor? Biscoitinho, merendinha. Só no batidão. Ó o tanto que ficou bom pra cá, limpinho. Só o ouro. Você tratou dos peixes? Tratei. Tratou? Olha, gente. Coisa mais bela. Vai, vai chover. Aqui, ó. Pega o prato. Deixa aí, sim. Deixa aí. Joga pra cá, então. Isso. Pega o prato. Gente, o tempo fechou Tive que pegar as roupas tudo lá daquela tela Trazer tudo aqui pra área E tô aqui pra mandar dois beijinhos Antes de encerrar esse vídeo aqui pra vocês Que é o beijo Roseli de Mato Grosso do Sul Ela é nova seguidora aqui do canal Beijo, Roseli Deus te abençoe muito E também a Rosiane, ela pede beijo pra sua mãe Maria Liana Ó, beijo Beijo, tá? Roseli e Maria Liana Deus te abençoe muito Gratidão pela presença, pelo carinho de sempre Deus abençoe a vida de cada um que assistiu esse vídeo Gente, não esquece de deixar o like Que vocês não deixou no início Deixa lá agora Porque isso aí vai fortalecer aqui o canal Que o YouTube vai indicar pra mais pessoas os vídeos, tá bom? Um avisinho que eu quero dar pra vocês É assim Tem muita gente perguntando se eu tenho Instagram Se eu tenho endereço pra receber mim e mais coisas Sim, gente Fica tudo na descrição do vídeo, tá? Qualquer coisinha que vocês precisarem sobre mim Tá? Fica tudo na descrição É só vocês acessarem a descrição do vídeo Que eu deixo tudo lá, tá bom? Beijo pra vocês tudinho Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, meu povo Tchau, tchau Tchau